Nos últimos 15 meses, a gente só ouviu nessa jaula de vidro. Ele é também jornalista, trabalha para o jornal americano Wall Street Journal, e assim como Julian Assange, foi acusado de espionagem. Ivan Gerskovich apareceu rapidamente num tribunal hoje no início de um julgamento em que tudo é muito mal explicado. O promotor diz que tem provas de que o repórter do Wall Street Journal roubou informações secretas sobre as atividades de uma empresa de defesa russa e as transmitiu à CIA, o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. Isso faria do repórter um agente secreto. Ivan, seu jornal e o governo americano negam as acusações e afirmam que o repórter estava apenas fazendo reportagens. Mas na Rússia, de Vladimir Putin, pouco importa a verdade. Aos opositores, ele tem oferecido duas alternativas. A prisão ou o cemitério, como aconteceu recentemente a Alexei Navalny. O repórter americano pode pegar até 20 anos de prisão. Mas como confiar nesse julgamento se tudo acontece a portas fechadas? Nenhum parente ou representante do governo americano teve permissão para entrar. Tá certo, essa é a praxe russa em julgamentos de espionagem ou traição. Mas isso garante justiça ou esconde decisões injustas? De novo, o que está em jogo aqui é a liberdade de imprensa. Ou seria mais apropriado dizer, os ataques deliberados à imprensa.